Fala galera, agora estou retornando para Lan House porque a minha internet não foi restabelecida a conexão É, vou lá, estou com o meu comprovante para comprovar que eu paguei ontem, nem fazer o que Eu estou indo lá, vamos ver Galera, é um motivo de eu estar sempre feliz porque um monte de pessoa está me adicionando aqui no Snapchat também E eu adicionando de volta Porque esses dias foram 8 pessoas que me adicionaram aqui no Snapchat, eu adicionei de volta evidentemente E ontem foi 9 pessoas, olha Agora eu vou ver se eu jogo aquele futebol, virou Cristiano Ronaldo, CR7 É, agora acabei de jogar um futebol, é, virou Cristiano Ronaldo, virei Cristiano Ronaldo, CR7 Agora estou dando aquele rolê no bairro onde eu morava, que é o Jardim Paulista Isso aí, saudades ou sei lá Eu agradeço desde sempre essas pessoas que me adicionaram aqui no Snapchat também E eu estou adicionando de volta e adiciona sempre aí, eu aí sempre Agora eu vou no barco para fazer o que? A paçoca, algumas balinhas, né? Sei lá A lua, sempre me acompanhando Eu não adquiri paçoca, adquiri um docinho desse aqui, não sei como é que eu falo o nome aí E algumas balas Eu que fico tentando virar um YouTuber, quer dizer, eu já sou um YouTuber praticamente Mas essas pessoas que me adicionam no Snapchat também É... Digamos que por falar a verdade é bom Porque eu fico divulgando os meus vídeos que estão no meu canal no YouTube também É, é para divulgar aqui também no Snapchat Porque...